Tem no gola! Tem no gola! Baby, don't make a sound, Mama's gonna buy you an ice cream cone. If you want vanilla or chocolate too, I'll quickly bring you another spoon. If you can finish what's in your bowl, I can't serve you anymore. Strawberry or mint, there's no room for two. Just one flavor you'll have to choose. Scoop it out nicely into a bar. Mama's bringing ice cream for us all. And if it's too much dessert to eat, Stick it in the fridge for next time's treat. Holy Moly! Mama, Mama! Tchau, tchau. Baba Blackship, have you any woo? Yes, sir, yes, sir, three bags full. One for the master, one for the dame. One for the little boy who lives down the lane. Baba Blackship, have you any woo? Yes, sir, yes, sir, three bags full. Baba Redship, have you any woo? Yes, sir, yes, sir, three bags full. One for the master, one for the dame. One for the little boy who lives down the lane. Baba Redship, have you any woo? Yes, sir, yes, sir, three bags full. Baba Greenship, have you any woo? Yes, sir, yes, sir, three bags full. One for the master, one for the dame. One for the little boy who lives down the lane. Baba Greenship, have you any woo? Yes, sir, yes, sir, three bags full. Oh, hay,ェ re amargo. Rsh steak sorte. H affected by this machine, One for the first expansion, what about cancerous orang? goldsonsononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononcio! куда? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?